Bom dia com alegria, é com a Priscila. Oba, bom dia, bom dia com alegria pra você e pra sua família. Tô chegando, tô chegando e tá começando o nosso destaque, o melhor programa da sua manhã, segundo, segunda-feira, dia 19 de outubro. E vamos com tudo que a semana tá só começando, minha amiga, meu amigo. Ontem foi o dia do médico e nós preparamos uma homenagem super especial aqui no nosso programa. E ainda tem tudo o que rolou no Outubro Rosa Rede Massa SBT. Você não pode perder, a partir de agora eu quero você junto comigo, sintonizado na massa. Eu quero te lembrar que nós estamos ao vivo pra mais de 80 municípios do Paraná aqui, pela telinha, pela televisão. Mas estamos ao vivo para o mundo inteiro, pela nossa live Destaque TV Guará lá no Facebook ou ainda Destaque para um Ponta Grossa e região no YouTube. O Atos na tela, mande pra cá sua foto, mande o seu bom dia com alegria. Participe junto com a gente. Tô te esperando, hein? Estamos no ar. Vem pra cá, vem pra cá, porque a Bill Stratus... Tô te esperando, hein?